Oi gente, aqui é a Bícero, muito índice a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Scalorz aqui no canal e dessa vez eu vim aqui com o Totózinho E aí galera, eu tô aqui Isso sim galera, hoje a gente vai ganhar, vamos ganar um, vamos ganar um Nossa, tem uns nega atrás da gente, você tá vendo? Sim velho, muito fera Olha o chato, meu Deus hein Galera, todos os inscritos aqui, muito fera, brigadão galera, é nóis, tranquilo? Então a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida e caraca, eu já vim com um peitoral aqui velho Você já veio com alguma coisa boa? Eu já vim com um peitoral de Dimas Caraca, tranquilo Tô a merdinha, tô a merdinha Ah, você tá aqui do meu lado, eu vou pro outro então Você vem aqui pra minha ilha? Não, o cara já começa... Você é bobo, você é... Você tá achando que é quem rapaz? Aqui ó, tome, tome E tome, tome, tome Tome Ok Aham, é ruim É ruim o que? Ó aqui, ó, 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 ó Falou Nossa, o cara tá mais lagado que um chuchu, velho Esse aqui tinha sido você que tinha caído Não Você acha que eu caio? Já viu o Mito caindo? Acho Nem é pouco convencida não essa mina Meu Deus do céu Mas tranquilo, tá? Caraca, faltou oito segundos pra dar o meio E eu vou pro meio Você vai pro meio? Eu vou pro meio também Então vamos Vamos Vamos, já tô lá Tô lá também Cheguei Cheguei Ai meu Deus E gente aqui? Noi Total, pelo amor de Deus, total Mano, eu tô bugado no bloco Buguei no bloco, me ajuda Me tira desse bloco Quer que eu faça o quê? Que eu dê um beijo no bloco pra gente te salvar? Ah não, para Total, eu preciso de uma espada Não, sai daqui Eu tô de espada de ouro, velho Tô nem aí Não tem espada de ferro, nada? Errou Não, só tem de pedra Pedra Caraca, tem um cara aqui Me ajuda a matar ele Nossa Nossa Nossa, foi um hit Foi um só Só um Ah meu anjo Me ajuda, me ajuda, me ajuda Tem um cara aqui Meu Deus, começou a treta Toma a espada de Começou a treta Começou a treta Caraca, caraca, caraca Boa, boa Preciso de maçã Só maçã Calma, Bibi Tem um cara aqui Caiu um cara aqui Aqui, aqui, aqui Ô, José Loro José Já era, já era Já vai Aí, deixa eu pegar a maçãzinha dele Ah, o Total Ah, mais um aqui, mais um aqui Total gosta de roubar as maçãs Ah, mano Olha, sem print, velho Ah, velho Não dá, não dá, galera Desculpa Senão, imagina a gente ficar parando no meio da gameplay Pra tirar print Total Dá uma maçãzinha aí Desculpa, eu fico sentido com isso Eu também, eu fico sentido Mas não dá O cara que fez comigo? Ele veio e quebrou o bloco embaixo de mim? Meu Deus O cara foi muito mito Ele quebrou um bloquinho, velho O cara mitou Um bloquinho já foi Oh, galera Vai, quebra o bagulho de terra dele Nossa, tchau, amiga Caraca, velho Matei GG, galera Ele mitou, mano Nossa Que parte da épica Cara O cara foi por baixo Quebrou o bloco embaixo de mim Oh, mano Na moral Ele quebrou os blocos embaixo de mim Ele foi na puta Calma Eu tô em choque agora, sério Nossa, mano O cara mitou muito Olha a estratégia do imbecil Não, velho Nossa E aí Mas o cara cumpriu, hein Foi mito Foi mito Foi mito Vamos pra próxima Vamos pra próxima, galera Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui no mapa Harden Island E caraca Eu já vim com muita coisa de Dima aqui Sério, galera A gente tem um corte no vídeo E eu total só tá assim Meu Deus Que que eu quero ver, mano Sério Galera, aquele cara mereceu, hein Mereceu Mereceu ganhar Caraca Bicho, é mito Mas eu ganhei, né Infelizmente 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 Caraca Ele mitou Ele mitou, sério Ai, ai Ai, tomei ovada Tomei ovada Já basta ovada de 100k Eita Eita Deu uma travada na bosta total Mas que Eita Eita Matei, hein Eita, galera Acho que é minha net, hein Acho que é minha net, hein Nossa, matei ainda Imitei Eu começo killer, hein Eu começo killer, hein Sim Galera, isso aqui é a minha net Que tá dando umas caídas Mas sim, já tem um cara lá no meio Tem um cara no meio? Sim Ah, ele foi de ponte, filho da mãe Nossa, tá fudindo Ah, tô nem aí, tô fudindo a mesma Ah, pra mim ferrou, sonho Fudindo a mesma Vou pegar uma maçãzinha e fechou O problema é Que maçãzinha, né E ele vai se cantar, hein Caraca, só uma maçã, velho Sério, tô fudindo Só que chegar um cara e dar dois ritmos Eu morro Ah, tipo esse cara aqui? Tipo esse cara aqui? Matei, matei Easy Total, ferrou, velho Ferrou Tô fudindo, mas não tem maçã Ah, achei Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Tem um cara aí Pega aqui, total Total, total Pega aqui no chão Pera, pera Pega aqui no chão Mói Caraca, caraca Eita, tá travando tudo aqui Pera aí, epa Tô pegando Te ajudar, vou te ajudar De boa, de boa, de boa Fudindo-me, toma-me, toma-me, toma-me Vai lá, vai lá no outro Que eu vou nesse daqui, relaxa Ele aqui tá de boa pra mim Nossa, eu achando que sou eu Total Bosta Errou Beleza, tranquilo Ele errou, meu herpinho Morreu Total, tô nesse daqui faz tempo Você cai fora Sai daqui Ah, eu sou killer Você quase me matou, velho Bom, velho É assim, né, galera Pra você ver Ajuda a pessoa E ela faz isso comigo Toma, né É a tal da falsiane É a troquinha É a tal da falsiane, né É a falsiane, hein O cara pulou aqui, velho Eita, mano Que doido O Spider-Man agora Já comei Já comei Já comei Sai, Bibi Caraca, ele era meio rasgue Galera A Bibi veio pra praquilo, mano Não, quieta Sai, Bibi Ah, eu peguei praquilo Ah, mano Quieta Ah, não chole, meu Sai daqui, velho Calma Se ele tá caindo do rio Se ele tá caindo do rio Tá ferrado Sério Sério Sabe quem ganhou? Eu Eu Sabe quem ganhou? Eu Eu Bibi Ganhou a partinha de Skywars Chupa Sociedade Quem disse Eu tô vivo? É a Bibi é fera Aham, 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 aham Quem disse Eu tô vivo? Bibi Você Deixa Ô, amigo Aham, eu tô vivo ainda, minha filha Fica esperta, não Fica esperta, não Fica esperta, não Hum Tá bom Vem pro meio Tá bom Tô indo Tá valendo já? Tá Tô Tô Fechou, então 20 segundinhos Bibi Vai ganhar a partida De boa Para Oh, para, para, para Para Tá valendo já, tá? Só pra deixar claro Tá bom Eu tô só te esperando Aqui, ó Tomamos bolinha de neve Pra você, bebizinha Amigo Presente Fica relax Suavidade total Suavidade de bebê Ha Nossa Já dá essa Ha 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 Meu Deus Esse vídeo tá sendo Vídeo das estratégias Total Você viu essa? Gostou? 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 Você se ferrou Tchau 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 Tá sem falar Além de ser lixa Ainda é lixa Mano Vem PVP Ela não sabe Vem PVP Se fosse PVP Ela perdia Não Que lixinha Mano Como uma pessoa Consegue ser tão lixa Ao extremo Não tem como Chora mais Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Todo mundo Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir E não, na moral Se é lixinho Não Desistam É Ó galera É o seguinte Eu ganhei essa Total ganhei a outra Essa daqui ó Eu não vou usar TNT Não vou usar lá Só PVP Vamos ver quem ganha Vamos Tá bom Então vamos pra próxima galera Essa é a última Por favor Já deixa o like aí Pelas duas vinhas épicas As estratégias épicas Minha né Ah no caso Uma foi minha né Opa Quem morreu Quem morreu Opa Vem PVP Respira Respira Calma Vamos entrar Uma partida Beleza galera Entram aqui no mapa Ankhno World Eu total odeio esse mapa Velho Só que eu amo Sério Eu gosto pra caramba Mapa zoado Meu Deus Eu também não gostava Achar o maior lixo Mas o meio é o maior legal Eu tô jogando Porque está no meu contrato Então Tá no teu contrato Muito bem É assim mesmo Depois te paga uns trocados Tá Uhum Obrigado Mas beleza Vamos lá Tem que jogar o tempo do meio Não tem muito o que fazer não Deixa eu ver É você aqui do meu lado Eita É você do meu lado Que lado É Boa 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 Mas quem disse que eu quero O quadro do seu ladrão É Só pra você perder o no último Você perdeu a rua Nossa Já toma Eu não morri Né É Sim Sim Chora mais Morreu muito Nossa Véi Queto Não sei como Você consegue morrer daquele jeito Véi Meu Deus Quase que eu morri agora Ó o cara Mó afogado Melhor estratégia Fala mesmo Melhor estratégia Nada Você tá fudido Amigos Quando Quem Quem que tá botando Tem o cara botando Tem o que Não Pera Pera Vou matar ele Não soube Não soube Não soube Não soube Nossa Julgamento Véio Quem que tem Julgamento na espada Sério Ó Me dá Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui Tem um cara aqui Bibi Nó véi É hack Ih, a Bibi mata, velho, você acha? Você acha que a Bibi não mata? Eu tô sem vida, mata ele pra mim Ah, você já matou Aqui é a apidez no meu segundo nome Calma, nossa, esse daqui vai ser easy mesmo? Ai, ai, ai Não, velho Já toma, né? Caraca, tá muito easy, velho Cala a boca Quando morre pra mim, você não fala isso Uhul Uhul Ah, lixinha Lixão, vamos lá Ô, amigues Ai, meu Deus, o cara tá com o que na espada, velho? Pelo amor Nossa Senhora Para que a gente mate também Caraca, o cara tinha tudo aqui, velho Total Você é lixão É um lixo Easy morreu pra Bibi O menino que sobrou É escritinho Pã, pã Ai, ai Fala pra ele, vem pra cá Ele tira o print Vem, vem cá Vamos tirar P Final Cadê a coelha? Cadê a coelha? Cadê a coelha? Opa, a coelha tá editando, hein? A coelha tá editando, hein? Não vou participar, não Sim Caraca A gente ia gravar uns Uns Como que chama? Skyward de time A coelha Não, vou dormir Mentira Não, ela não foi dormir, não Ela foi editar Ela foi editar, galera Ela tá editando, né? Porque tem que ter canal Como vocês sabem Ela tá postando vídeo todo dia agora Sim, o total também? O Brozinho também? Não, o Brozinho não O Brozinho não Tá nesse rumo ainda não Mas beleza, galera Vamos lá Ó, vocês tem que acompanhar O canal dos três, velho Sério Sério, mano Sério Vou deixar o canal dos três Na descrição E o Brozinho Quando eles Vai ter visto Opa, pera Vocês vão ter visto Esse vídeo Amigo Vocês vão ter visto esse vídeo E o Brozinho vai ter Chegado a 3k E o total chegou a 12k Hoje, né? Cheguei E a coelha 4k Mano, tamo fera O nosso O Quarteto Fantástico, cara O Quarteto Fantástico tá aí Galera, todo mundo crescidinho, hein? Crescidinho Tô gostando de ver Família, hein? Família Cadê ele? Cadê a verdade? Não, não Pode vir PP final A gente Se quiser Ele tá com medo Tadinho Tadinho Que tipo de ele É Total Ele é bem dessas, né? Ele fala Não Paz, né? Fazer de cima Na hora Mata todo mundo Sem dó Nem piedade Tem o dó mesmo, não Tá gravando também Boa Aí sim, parceiro Aí sim, manelho Aqui, tranquilo Ok A gente só tá esperando ele, galera Deixa ele feliz, hein? Deixa ele feliz De boa Ok Tá, a gente tem que esperar Ele vir aqui pro meio Quando ele vir Ah, aqui, ele chegou É ele ou ela? Que é esse aqui de menina Mas Pepe Lucas Pepe Lucas Pepe Lucas Aqui, ó Pepe Lucas Aqui, ó Pega aqui pra você Pega aí Então tá, ó Pega aqui, ó Pra você Ah, já tem, velho Então pega Ai, nossa Meu sonho Se tá melhor que eu, hein Ô, vale isso, não Vamos tirar print Vamos tirar print É o sonho dele, total Tá bom Pode tirar print Eeeh Print, 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 print Pode tirar Aê Boa De boas Vamos lá, então Garoto Três Ai, 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 ai Dois A B vai me focar Galera, não vale complô Um Go, 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 go Caraca Você Ah, não Eu me matei, Ué Você vai fazer complô Ah, lixo Lixo Vou pegar essa espada aqui pra não ser tão injusto Ok Vamos lá, de boinas De boinas Comigo ela ia com espada forte Aí, ó, tá vendo, galera, ó Ia mesmo, ia com vontade ainda Ia com vontade ainda Caraca Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê esse like, se você gostou Se inscreve no canal, se inscreve no canal dos três Que a gente falou, da coelha, do bros Do total e só, né Porque não tem mais gente Mas é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Tchau 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 Tchau